Acabou, e na fase vai até o final e acabou Não tem uma coisa diferente, não tem uma historinha, sabe? A história tá acontecendo de pano de fundo, mas tipo, não empolga pra mim Porque a fase é muito igual Deixa eu fechar o jogo aqui, gente Esse jogo não empolga nada aqui Muito, muito qualquer coisa o jogo A história em si, eu achei interessante, mas o jogo Carambolas Vou botar só o final, só que fica Final A história em si, eu vou botar só o final Vamo ver aqui galerinha Final O final JLP Fit Cara, é isso Depois eu te dou um Who knows who Mostrar o Glória Glória Preciosa Mika A chave É, e se já tinha aparecido com uma chave lá do maluco lá que manda matar ele Sua propósito Sua propósito Magnificente E além da compreensão Opaça o futuro Fique sua sentença E sofra a desculpa Não Olha o Jorgman Eu jogo com um cara Caralho Os monstres estão armados agora Os monstres estão armados Cara, é a mesma coisa de novo, é só um personagens Só que esse cara te ajuda agora Não mata, não te mata Ai, eu dormi quinhentos, gente Ele estava tomando um pau lá no cara O outro outro está matando A Mika A Mika Mika Espero que você possa me mostrar algo de bom Muito bom Essa é a minha última Caramba, tem escudo em todos os pontos Em cima, embaixo, atrás Do lado Não tento O outro É O outro O outro A Mika É a mesma fase Toda vez Minha Mika Minha Mika A Mika Temos O Gravy morreu, foi para o Gravy, foi para o Gravy, foi para o Gravy, foi para o Gravy. O Gravy morreu, foi para o Gravy, foi para o Gravy, foi para o Gravy. O Gravy morreu, foi para o Gravy, foi para o Gravy, foi para o Gravy. O Gravy morreu, 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 foi para o Gravy. O Gravy morrer, foi para o Gravy mor controlling. O Gravy morrer, foi para o Gravy invariante. O morto será voltado. O morto será terminado. Todos estarão seguros comigo. E um dia, quando eu descubro como, eu vou liberar cada um de vocês. Eu sei o que eu disse, Grave. Minha medo sobre o que está acontecendo dentro de mim, mas... Ele não fala isso. Eu nunca vi o que ele falou. Esse foi o fim do Skumland. E a nossa equipe conseguiu escapar de seguro. Mas... Nós precisamos de um longo tempo para revivir o mundo que foi infectado pela infecção. E... ainda está fluindo dentro do Boss. Sua luta... ainda não está terminada. E ele está com essa SIDS, essa infecção... Grave tem essa infecção que voltou dos mortos, né? Que fala no começo. O cara está vivo ainda esse maluco. Ele está vivo ainda esse maluco. Música Que fala em Música E aí É isso aí, né? Depois o resto é só... Coisinha... Então é isso aí. Eu estava enjoado já desse jogo, né? Nossa, que enjoado, né? É isso aí, Gun Grave... Gore, galera O jogo sim, ele é Muito repetitivo, gente Eu fiz acho que umas 10 fases 10? Não Acho que 12 É a mesma coisa, você pega, vai de um ponto a outro Matando todo mundo e só Apareceu acho que dois boss Um jogo até agora, nossa, eu joguei Já 12 fases, acho que não apareceu Um boss só, bem no começo lá Aquela wakassin lá, o asaquinho Uma coisa assim, um bicho lá Então é isso aí, galera, vamos pro próximo jogo Agree